O suposto cliente aparece no vídeo conversando com o funcionário do hotel por volta das 11 e meia da noite. O homem gesticula com o atendente e sai para voltar segundos depois e jogar um pedestal na vítima. A confusão continua e o homem joga ainda um frasco de álcool em gel no atendente e depois parte para cima do funcionário, só que ele leva a pior. A vítima se defende das agressões e atinge o rapaz com vários socos. Uma mulher chega e tira o homem de dentro do balcão e leva o rapaz embora. De acordo com a polícia militar, após fugir, o homem ligou para o hotel e fez ameaças ao funcionário. A PM foi acionada, fez intenso rastreamento, mas até o momento esse rapaz não foi preso. Ainda segundo os militares, a motivação do crime seria porque o homem não teria aceitado que os funcionários aferissem a temperatura dele para entrar no hotel. Algo que é feito todos os dias com clientes e funcionários por causa da pandemia da Covid-19. O administrativo do hotel preferiu não se pronunciar sobre o caso. Com imagens de Gilmar Garcia, Cadu Lopes para o Jornalismo da Alterosa. Olha, é o seguinte, o advogado de defesa do cliente do hotel informou em nota que ele foi agredido verbalmente e também sofreu discriminação por parte do atendente do hotel. A nota também diz que, em momento algum, o atendente pediu para ferir a temperatura do cliente. Por fim, segundo o advogado, o recepcionista seguiu aí o cliente até o carro para tentar agredir o cliente novamente.